Estão parados? Esse ali estava caminhando, ficou parado ali, os outros estavam passando do lado do fundo Não sei se tem spawn de PMC ali Não, é SCAB Não, pera aí Eles já nasceram? Tem spawn de PMC ali perto Pode ser que seja então Opa, tem um aqui do lado É bem ele Esse ali está parado Tira Se abaixou Se abaixou Se abaixou Caralho, foda Ai ai ai, está tentando me acertar Olha esse cara Ele está ali deitado na árvore Eu não lembro desse Kevin deitar assim Deitou no céu Vê se matou Não, ele está vivo Como é que sabe? Vou ver ele se mexendo Não, está morto Está morto? Opa, tem mais Atrás Estou com pouca munição já Ruxa no cara e mata ele, vai Para você aprender Ah tá, já estou lá ruxando para você Vai lá tua arma Melhor caminho, eu estou de pistola Eu tenho que guardar para matar os PMC Eu estou com pouca munição já Tem 30 só também Vai lá que eu te dou uma ajuda, vai Não deixa ele, não alivia ele não Viu? Fácil cara Ai, vai ter o colete que eu preciso Aí ó, viu? Bora lá na madeireira Bora que eu estou com sangue nos olhos Cuida que tinha um cara subindo aqui por aqui também Sério? Ó Ih, lá na frente Cuidado Kevin, nossa Porra, acabou a munição Bata ele Outro? Ixi, acho que acabou Acho que acabou a minha munição Acabou a minha munição Deixa eu recarregar Estou recarregando, estou recarregando Espera aí Meu Deus do céu Mais um? Cadê ele? Eu vi ele Caralho Caralho Acho que... Não, não matei Mais uma bomba? Matou? Não, essa arma travou Lá pra frente Toca hemorragia Vai ter que me... Cuidar aí Tá lá na frente Lá onde eu estou apontando Atrás da árvore Ah, quebrou meu braço E eu não... Trouxe... Tala? Também não Ai, caralho 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 Meu Deus, achei de scav aqui nessa porra Eu estou morto Merda Melhor que eu peguei o bolete Que saco Eu vi aqui da trás também o tiro Estou cercado, estou morto Merda Olha Não é scav não Não é scav não É sim Olha, eu já achei ele Meu Deus, seu monte Eu acho que não é mesmo É scav, você quer play Meu Deus, cara, que loucura essa Pelo menos parou a hemorragia Ah, chegou ao outro lado É PMC, é um monte de scav Meu Deus do céu É, eu acho que não era scav Se era, era scav player